O que você faz aí, parada, hein? Nada. Não dá pra notar? Nada. Não dá pra notar? É, eu sei. Vai, vai! Oi! E aí, quer que eu te acompanhe? Não, não, peraí, princesa. Deixa ela, Vicente. Me solta! Então, você quer a companhia? Quem sabe quando você deixar de usar fraldas? Vamos, vamos, cara. Espera. Me solta! E não se aproxima mais de mim, Damião. Você é um idiota. Eu deveria arrebentar a sua cara. Vai arrebentar a sua cara sou eu. Você voltou depois de todo esse tempo? Por quê? Podem me dizer o que você está acontecendo? Está me entendendo? Damião! Gael! Esta é a casa de Deus! Eu vou embora. Gael! Gael! Meu filho! Elisa, pelo menos me deixa te levar pra casa. Você não pode ir nesse estado. Por favor, Elisa. Me deixa em paz, Gael. Eu estou bem. Não, não. Não pode estar bem. Eu sei que o que o Damião disse te magoou. É um sem noção. Um sem noção aqui é você. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que vive, amor que ama, 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 amor que ama,